A maioria das igrejas usa uma estratégia para ganhar almas. Que estratégia que elas usam? A maioria, tá? Não são todas. Graças e paz, tudo bem? Pastor Paulo Damasceno aqui. Eu preciso compartilhar com você um projeto que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Agora, vai começar agora, sábado, e vai se estender para o ano de 2021. Um curso de capelania. Não é só um curso para entregar uma credencial de capelão para alguém. Não é só despejar conteúdo e falar o que o capelão faz, quais são as atribuições, como funciona a lei. Não, não é só isso. É um movimento que nós estamos iniciando de evangelização em hospitais, presídios, orfanatos, asilos e qualquer ambiente de internato. Nós queremos treinar. Nós queremos equipar pessoas. Eu sei que a maioria dos cristãos tem um desejo genuíno de ganhar almas para Cristo. Mas isso é uma coisa que não é muito falada nas igrejas. não se treina as pessoas, não se ensina como abordar alguém, como apresentar o evangelho a uma pessoa. E é isso que nós queremos fazer. Treinar pessoas, capacitar pessoas para que elas façam o id de Jesus e também ensinem outras pessoas para que se torne um movimento em várias cidades do Brasil. E por que não, veja bem, por que não ir aonde os peixes estão? A maioria das igrejas usa uma estratégia para ganhar almas. Que estratégia que elas usam? A maioria, não são todas. Elas abrem as portas da igreja para fazerem o seu culto e esperam que as pessoas, elas passem na frente da igreja e decidam entrar. E muitas pessoas oram, Senhor, manda as almas. Senhor, envia as almas. É a mesma coisa se um pescador entrasse no barco, fosse para o meio do mar e ficasse orando, dizendo, Jesus, faz os peixes pularem aqui dentro. Faz os peixes virem sozinhos para cá. Não, é nosso papel ir aonde eles estão. Lançar a rede onde eles estão. Então, que lugar melhor para evangelizar do que um lugar onde eles já estão ali reclusos? Nós vamos treinar pessoas, equipar pessoas, para que possam ir até onde as almas estão e apresentarem o plano de salvação para elas. Nós vamos ganhar o máximo de pessoas para Cristo nesse último tempo da igreja na Terra. Espero que você abrace esse movimento, entre conosco e seja capacitado para a evangelização das pessoas. Forte abraço, graças e paz.